Bom, eu acabei gravando aqui um vídeo sobre o C4, o C4 Palace, exclusivo em 2008, lembrando que esse carro é de 2008 e acabei falando algumas coisas que alguns carros não vão ter, porque a partir do segundo semestre de 2010, eu acho, não tenho certeza A Citroën retirou algumas coisas do Palace, ela tirou alguns equipamentos que ela julgou que subiam o preço do carro para poder reduzir custos, baixar o preço do carro mesmo Então ela retirou quantas giras acima do volante, quantas giras passou lá para o painel Banco elétrico não saiu mais, saída de ar traseira foi retirada também Acabei não falando alguns detalhes como regulagem de altura do volante e profundidade, mas é óbvio que o carro tem regulagem de altura e profundidade Esqueci de mostrar alguns detalhes aí, mas deu para ter alguma ideia do carro aí, bem boa Aí a gente acaba andando com o carro aqui e fala, não falei aquilo, não lembrei disso Mas a maioria está aí e se precisar de alguma dúvida aí a gente está aí Bom, então vamos lá, achei uma rua mais ou menos vazia aqui, vai ficar passando alguns carros na frente aí, mas a gente consegue ir gravando Esse é um C4 Palace, exclusivo Com o Pack Technology, que é o Pack que tem alguns opcionais a mais do que as versões exclusivas sem o Pack E esse carro saiu em 2008, 2007 na verdade, 2007, modelo 2008 Ele saiu em 2, 3 versões, vamos lá, GLX básica Que aí nem vinha nem farol de milha, ar-condicionado manual, analógico Painel bem mais pobre, banco em tecido O que mais aqui que eu vou lembrar assim de cabeça Não tinha grandes coisas, basicamente era um carro comum Câmbio manual, um carro comum Mas com um porte grande A GLX mais intermediária, que ela já tinha farol de milha Podia ter câmbio automático, banco de couro não tinha E basicamente é isso, poucas coisas que a GLX básica tinha diferença para a GLX comum Já na Exclusive, em 2008, 2009 e alguns modelos de 2010 Foi a época que o C4 Palace foi o mais completo possível Então, os exclusivos em 2000, nessa primeira safra aí Vinham com banco elétrico Podia ter farol de xenon direcional Sensor de estacionamento dianteiro Sensor de estacionamento traseiro Controle de estabilidade, controle de tração Freio ABS com EBD Retrovisor fotocrômico Retrovisor com rebatimento O que mais aqui que eu vou lembrar de cabeça Tem muita coisa Assim, de equipamento externo, eu acho que é isso Agora a gente vai passar para alguns detalhes dentro O banco O banco de couro O banco de couro que não era sintético Então ele tem várias partes que são couro legítimo E basicamente Assim, sem olhar no carro ali O que eu vou saber de cabeça São esses itens A gente entrando ali no carro Eu vou lembrando de alguns outros itens Alguns itens de acabamento, por exemplo O friso cromado aqui Que dá para ver aqui na porta Só saiu nos exclusivos, em todas as versões Ponteiro de escapamento cromada De inox Na verdade, todos os C4 Todos os C4 Palas Ele tem o O escape, o sistema de escapamento Todo inox Então, esse carro tem o escapamento todo inox Desde o coletor de escape Até o último abafador ali É de inox E é um carro muito completo Na época, a Citroën Colocou esse carro como sedã médio A categoria dele, mas facilmente Ele se encaixaria em uma categoria de sedã grande Pelo entre-eixo muito grande Esse carro tem quase 5 metros de comprimento Então, é um carro muito grande mesmo 4 metros 600, alguma coisa E... E agora a gente vai mostrar uns detalhes ali por dentro E a gente vai conversando mais sobre o carro Bom, dentro do carro aqui A gente já consegue ver a vasta lista de equipamentos que esse carro tem Por se tratar de um carro 2008 Ele não vai ter alguns itens que hoje em dia são obrigatórios Como Bluetooth Apesar de ter sido opcional, mas ainda não era uma coisa que saía Era bem difícil Um C4 Palace desse ano 2008, 2009, assim 2010 Com Bluetooth Mas é possível A instalação aqui bem fácil Só com peças originais Vamos lá então Esse carro não tem Bluetooth, entrada auxiliar E USB Ele tem uma tomada 12V normal E um acendedor de cigarro Duas tomadas 12V na verdade Uma atrás, uma na frente E um acendedor de cigarro Então um acendedor de cigarro Tomada 12V E outra tomada 12V aqui Atrás Falando aqui no geral A chave do carro original Era essa aqui, né Só que como desgastou bastante Passei pra esse modelo A gente pode ver aqui E nessa versão, inclusive Ele tem o rebatimento do retrovisor Elétrico, né Então quando você trava o carro Os retrovisores vão rebater Somente na Exclusive Vou até abrir a porta aqui Senão ele vai travar Volante de couro Somente na Exclusive Coisa de acabamento cromado Esse volante aqui já deu Tinha que dar 200 mil quilômetros Tô atrás de um volante desse novo aí Vamos ver se em breve a gente consegue Câmbio automático Ar-condicionado Dual Zone Lembrando 2008 E os VTR Que esse carro A base dele assim É o VTR, né Também já tinha O acabamento aqui É diferente Aqui é tudo soft touch Tudo macio Aqui em cima Todo Aqui em cima Emborrachado Então esse carro é todo Soft touch no painel Aqui também é macio Então esse carro É um carro com acabamento Bem bom, né Então vamos agora Focar nas versões Exclusive O que que ela tem Que as demais versões Não tem Então vamos lá Vou falar todos os equipamentos Que vier a minha cabeça Que esse carro tem Pode ter a chave aqui Pra gente ver ele aceso Aqui, né Vamos lá Esse carro Começando aqui no volante Controle de cruise control E limitador Então Uma coisa que eu gosto Desse piloto automático Aqui desse carro Que é diferente Dos outros É que normalmente Você tem que acompanhar A velocidade no painel Lá Quando você quer Você dá um clique aqui E ele começa E vai manter aquela velocidade Nesse carro aqui não Então vou redar o banho Aqui pra frente Pra alcançar os pedais Nesse carro aqui Ali no painel Ele te dá Todas as informações possíveis Se você não tem que ficar Apertando o botãozinho Pra ver Cada hora uma informação Então Tá tudo Tudo ali Você só tem que saber Pra onde você vai olhar Então vou ligar ele aqui Ligar o horário aqui Senão nós vamos morrer de calor E vocês vão vendo aí O ponto de giros Então Todas as informações Estão aqui Então vamos lá Vamos supor que eu quero fazer Limitar a velocidade Ela vai aparecer ali no painel Pode ver ali A 100km Tá limitado ali A 100km E por aqui Por aqui Eu vou mudando A velocidade Então ele vai limitar Na hora que eu ativar Tá ativado Se eu quiser Cruz o control Que é o nada mais Nada menos Que o piloto automático Eu coloco o regulador Seleciono a velocidade Ali Lembrando que ele vai Tentar acima de 35km Então ele não vai me deixar O piloto automático possível Velocidade muito baixa A velocidade que eu colocar ali Ele vai manter Sem eu precisar Se ele apertar o botão Chegar na velocidade Apertar o botão Pra ele manter Não Ele vai chegar sozinho Nessa velocidade Então você põe o câmbio no D Ou no manual Que você escolhe Ativou o piloto automático Se você tiver A 35km por hora E colocar lá A 100km por hora Ele vai acelerar Até chegar ao 100km E vai manter Se você quiser reduzir Ele vai reduzir sozinho E vai Chegar a velocidade Que você quer Então ele vai Sempre Conseguir controlar Acelerar E diminuir sozinho Sem só manter A velocidade Tudo que você consegue Controlar Por aqui Então aqui O limitador limita De verdade O cruise control Cruise control Mais inteligente Você tem ali Todas as informações Não tem que ficar Fazendo muita coisa Esse botão aqui Originalmente Ele é um botão Configurável E de fábrica Ele vem com a função De apagar o painel Então se você Está com o farol aceso Por exemplo Não quer esse tanto de luz Na cara E você aperta Esse botão Ele apaga tudo E deixa só o essencial Velocidade Combustível E autonomia Mais nada Se quer voltar Aperta de novo Volta todas as informações Porém Esse botão é configurável Se você apertar E segurar aqui Ele vai lá No painel Selecionar O que você quer fazer Com esse botão Se você quer desativar O mostrador Que é essa função original Acender a luz do teto Você pode acender Por esse botão Lista de alertas Tudo que tem de alerta No carro E estado das funções Viu o que está ativado O que não está ativado O que está desligado O que não está desligado Tudo você consegue fazer Por esse botão aqui E aí você controla Aqui pelo Pelos botõezinhos Aqui do computador De bordo Ou Pelo rádio Aqui mesmo Então aqui É isso Essa função aqui É do ar condicionado Então ali o O ar condicionado Está ligado A gente está vendo aqui O ar condicionado automático E que esse botão aqui Ativa e desativa A recirculação Do ar Ou seja Se você quer pegar Ar da rua Ou quer deixar Só o ar de dentro Do carro circulando Então se a gente Aperta aqui Ele controla Isso automaticamente É bem bom Assim Às vezes você está Na estrada Não quer ficar Tirando a mão Do volante Aqui Você só aperta Aqui E pronto Já aqui Nessa parte Direita Superior Aqui desse volante Com o centro fixo Aqui Volume Que passar a faixa Ou passar o rádio Mute E aqui você navega Nas opções Que tiver ali No computador de bordo Vou ligar o rádio Aqui mas vou deixar mudo Porque senão Vai Vai ferrar com a gente Aqui E o tubo vai travar Então aqui Volume Aqui você navega Você navega ali Nas estações Deixar aqui Navega nas estações Se tiver em outra função Vamos supor Que você aqui Pelo computador de bordo Está navegando Em outra coisa Aqui Aí você consegue Também mudar Mudar o Local que você Quer acessar E aqui Mute Normal Aqui para baixo Temos as funções Do computador de bordo Então aqui Tudo do carro Você consegue acessar Por aqui Sem precisar Mexer no rádio Que também controla As mesmas funções Daqui Então vamos supor Que a gente quer No menu aqui Aqui temos Computador de bordo Tudo você controla Por essa roldanazinha Aqui Botão de ok Botão esc E mod Acessa outros modos Então vamos lá Computador de bordo Computador de bordo Dele aqui Tem a lista de alertas Tudo que está com defeito Aqui tem muita coisa Desmontada aqui Então vai acusar Vai acusar bastante De efeito de lâmpada Apertando o ESC Aqui a gente volta Estado das funções Tudo que está ativado Tudo que está desativado Então sensor de estacionamento Está desligado Airbag do passageiro Está ativado Travamento da porta Ativado Estendimento dos automáticos Desativado Travamento das portas Sistema ESP Ativado Limpa vidros automáticos Desativado Então tudo que está ativado Está desativado Ele vai acusar aqui Você consegue ver E aqui a gente consegue Inserir uma distância Para o destino Ele vai te avisando Quanto tempo falta Mais ou menos Com a média de velocidade Que você está andando E vai diminuindo A quilometragem Vai te avisando Quanto tempo falta Para chegar Vamos ver o que a gente tem Aqui a gente tem Personalização e configuração Então Configuração do mostrador Coisa normal Aqui né Regulagem de hora e data Escolha das unidades Se você quer Quilômetro por litro Litro a cada 100 quilômetros Ou Milhas por galão Celsius ou Fahrenheit Aqui Iluminação do mostrador A gente consegue regular aqui Iluminação E pode deixar o mostrador Com o fundo preto Se você não gostar Desse laranjão aí Eu prefiro O laranjão Então eu vou deixar O laranjão aí Que fica Mais bacana Então Tá aí Aqui Esse Computadorzinho aqui A gente pode ver A média Geral Em 258 quilômetros Ele fez 5.6 litros Mas eu só andei Muito pertinho E a média máxima Foi De quilômetros por hora Foi 17 quilômetros por hora Desconsiderem Essa média aqui Aí ele tem Dois Dois Possíveis marcadores Você vê a média Em quilômetros Aqui E o O que o carro Tá fazendo No momento Você deixa no carrinho Ele vai marcar tudo No momento Quilômetros por litro Instantâneo Quanto falta Pra chegar ao destino E aqui a autonomia Deixei chegar no osso ali Então ele já apagou A autonomia Falando que não dá pra andar mais E Temos mais modos aqui Então se a gente apertar o mode aqui A gente tira Deixa data Aqui em cima Rádio Lembrando que o rádio Sempre vai ficar aqui em cima Se Se você mudar a função A hora sempre vai estar ali Então o rádio sempre Tá com aquela informação ali em cima Independente da função Que você escolha aqui Se a gente apertar mode de novo Aí passa pra essas informações Do rádio Bluetooth Se tiver Pen drive Se tiver Vai estar aqui Então E a temperatura Externa Sempre permanece ali Então aqui O mod A gente pode sempre trocar Outra coisa Falando de Informação desse carro O que que eu gosto bastante Todas as informações Sempre vão estar ali A mostra Então por exemplo Se eu coloco Um drive aqui Tá aí o câmbio A informação Que o manual A gente pode até Colocar até terceira Que eu acho que ele deixa a gente colocar É Quarta ele não vai deixar a gente encaixar aqui Vai estar sempre aí A informação Então Drive tá ali Se a gente aperta O modo Sport Aparece o S ali E o modo neve Também Ele vai arrancar de segunda Então tá aí Todas as informações Então aí Quantas giros Vai estar aqui Todos os estados De luzes Essas coisas Vão estar aqui Tudo aqui Seta pra lá Seta pra cá Tudo aqui É tipo um Acho bem bonito Porque tá tudo bem encaixado Assim na visão do olho E tá aí Essas informações Lá no painel A gente já tem Trip Autonomia Embaixo Velocidade Quilômetro por hora Normal Temperatura Do arrefecimento Odômetro Dá pra ver Que os dois Ficam sempre a amostra Não tem que ficar apertando o botão Pra trocar Isso eu acho muito bom Aqui a gente controla A luminosidade De um atalho Pra não ter que ir lá No computador de bordo Check Aqui ele te dá um check Total de tudo que pode ter De defeito Se tiver algum defeito Acusando ele vai te falar Senão ele só vai te dar As informações normais Ele te dá o check De tudo que Como é que tá E aqui a gente Zera o trip Aqui Passando pra cá A gente tem também Dando um toque Que a gente consegue Ver as informações Que a gente escolhe aqui Se tiver na função do rádio Se a gente for Pro Trocar o mod Aqui A gente vai sempre Ver a quilometragem por litro Vai sempre ver A quilometragem instantânea Sem precisar Ficar apertando o botão Pra mudar Geralmente o computador de bordo Dos carros São bem pequenininhos Assim no painel A gente tem que ficar apertando Até chegar onde a gente quer Aqui não Tá tudo a amostra Tudo a amostra A gente não tem que ficar Procurando o que a gente quer Então vamos lá Ar-condicionado Ar-condicionado dual zone Muito bom Tudo é elétrico Você não tem nenhum ajuste Analógico aqui Aqui a gente desembaça Automaticamente O frontal Aí ele vai ligar O mais forte possível Aqui a gente seleciona Pra onde a gente quer Mandar o vento Aqui a gente põe No automático Ele vai aumentar aqui Aqui a gente recircula Aqui a gente liga o desembaçador traseiro Aqui a gente controla A velocidade manualmente O som Acho um som de boa qualidade Ele tem dois tweeters Aqui Em cima Alto-falante aqui Alto-falante ali Dois alto-falantes atrás Então eu acho que é um som De boa qualidade Pra um carro Que custou 83 mil reais Em 2008 É um som muito bom Tem um grave bom Tem um médio bom Não distorce É um som de boa qualidade Retrovisor Foto-crômico Aqui a gente liga Ele dá pra ver a luzinha aqui Aqui a gente liga E desliga Aqui tem o sensor Do alarme Não são todos que tem É só o exclusivo Que ele sente o Movimento assim E dispara o alarme Se mexer alguma coisa aqui dentro Temos Para-sol Com iluminação Nos dois lados Acabei de ver Que É E Que temos aqui assim De detalhes De interatividade É isso Aqui A gente consegue Rebater o retrovisor Por esse botão Todos os vidros Todos Inclusive os traseiros Só um toque Para descer E para subir Todos os quatro A gente pode ver aqui Todos os quatro São um toque Todos Então Vou mostrar aqui o traseiro Todos são um toque Para subir e para descer E todos tem a função Antes esmagamento Então Normal de que Tem um toque no vidro Você coloca a mão aqui E não deixa Esmagar nada Vamos falar agora De acabamento O banco de couro Desse carro É um banco de couro Muito bom Esse carro Tem 200 mil km Andou muita gente Atrás Andou muita gente Na frente E o estado do banco É esse aí Um banco de couro Muito bom De boa qualidade Se você tiver um C4 E achar que o GLX O banco de couro Não vai ser original Muito provavelmente Vai ser colocado depois Para saber se o padrão Do couro é original Ele tem que estar nesse padrão Nesse desenho Todos os C4 De palas saíram Com essa configuração De banco Esse padrão De banco de couro Então se tiver o desenho Diferente Se tiver logo Citroën aqui Se tiver Outro padrão De costura Não é original O único padrão Utilizado pela Citroën Todos os anos Para o banco de couro Foi esse aqui Banco elétrico Aqui tem as configurações A gente consegue regular O assento A ponta para baixo Ou para cima A traseira para baixo Então o banco está aqui Só a traseira Ou a traseira para cima Ou tudo Em altura Lombar Lombar aqui Aqui encosto E aqui Também onde você regula O O A altura do assento E do banco todo Você vai para frente Vai para trás Então Aqui você levanta a ponta Aqui você levanta a traseira Aqui você levanta tudo Aqui você abaixa tudo E aqui você anda para frente Então Tem todas as regulagens possíveis Aqui O que mais Que a gente pode falar do carro aqui Motor Motorização e câmbio O powertrain aí do carro Câmbio Quatro marchas Não acho que seja um câmbio ruim Igual todo mundo fala Apesar dele ser quatro marchas A segunda dele Tem dois estágios Então é meio que Podemos falar que é uns cinco marchas Não colocado aí Por causa da configuração Do software do câmbio A segunda dele tem dois estágios É como se fosse uma segunda Reduzida Mais forte Para uma subidinha E uma segunda Mais Vamos dizer Mais Mais livre Para o carro andar mais Eu vou até mostrar daqui a pouco Como é que funciona Vamos dar uma voltinha A gente até mostra de uma vez Esse porém do câmbio Está de primeira O carro vai arrancar aqui Vamos colocar aqui a segunda Vou forçar aqui Já trocou para uma segunda menor Está vendo que o giro abaixou bastante Isso daí É notável Quando você está dirigindo o carro Você dirige o carro mais tempo Você consegue sentir bastante Esse detalhe Então o carro O carro tem meio que duas Dois estágios De segunda marcha Vamos ver se vai dar para ver No quanto é giros Estou balançando bastante Aqui do celular Trocou E ele vai trocar de novo A segunda Vai mudar o giro Na própria segunda Então uma segunda mais reduzida Daqui a pouco ele vai Passar para o primeiro de novo Ele vai adiantar A segunda Então ele deixa uma segunda mais pesada E uma segunda mais leve Terceira e quarta normal Na estrada Faz falta a quinta marcha? Não Não sinto falta Acho o carro potente Do mesmo jeito Não sinto falta De uma quinta marcha O carro desenvolve bem Chega a quase 200 km por hora Com facilidade Ele passa de 200 km por hora Na verdade Chega a 207 208 Consegue chegar E na cidade É um câmbio tranquilo Esse câmbio é auto adaptativo Então ele Ele adapta Com o modo que você dirige Se você pisa mais Você pisa menos Ele Ele controla E isso Ele se adapta Ao seu modo de dirigir É um câmbio bem eletrônico Por isso que quando dá problema Dá dor de cabeça Então Mas se você pensar Pelo lado do valor do carro Vamos pensar que é um carro Que custa aí 24 mil reais Um exclusivo De 2008 Ou menos Você acha por menos Em bom estado Acha por menos Um carro desse nível De acabamento Acha por menos Se você precisar Mexer no câmbio Que não vai te dar dor de cabeça Mas se você fizer Em um bom Em um bom Em um bom Um bom mecânico Uma boa oficina Que entende Desse câmbio L4 O carro vai ficar Por menos de 30 mil Do mesmo jeito Então você pagou Menos de 30 mil Num carro Que na minha categoria Em 2008 Era um carro premium Sedan premium Porque a Citroën Colocou o C5 Posicionou o C5 Como sedan grande É um carro Claro É um carro mais luxuoso Tem suspensão regulável É suspensão adaptativa Ao asfalto Não sei o que Bem mais cheio de coisa Todos os bancos São elétricos Então É um carro luxuoso também Mas esse carro aqui Poderia ser facilmente Colocado numa categoria De sedan grande Porque ele tem Bastante coisa Tem Tem Ventilação traseira Tem Bancos elétricos também Um nível de acabamento Muito bom Então esse carro aqui Na minha opinião Vale a pena Em todos os aspectos Vou parar ele aqui de novo E a gente mostra ali Atrás O espaço interno Lembrando que eu estou Com o banco todo Para trás aqui Estou só na pontinha do dedo E aí eu vou regular ele aqui Para vocês verem Aqui Como é que funciona Esse volante aqui É fácil de trocar Porque o miolo É sempre aqui Então a gente só troca Esse aro aqui E eu quero achar Um volante original Novo Não quero mandar Reencapar esse aqui Porque não vai ficar bom Então Mostrar mais aqui Atrás Ó Eu tenho 1,80m Vou regular o banco Para mim aqui Vou tirar o cinto aqui Porque senão vai me apertar Vou ligar aqui Vou ligar aqui Desligar aqui Ó 1,80m Eu dirigiria Com o banco mais para baixo Um pouco Um pouco mais para frente E aqui Mais ou menos Seria minha posição De dirigir Ó Tem espaço aqui O banco está com um bom espaço E dá para ajudar mais 1,80m Dirigiria assim Dessa maneira Vamos ver o espaço lá atrás Esse estalo na porta Comum, né Nesses modelos de carro Da Citroën Todos dão esse problema Mas é fácil de resolver É só uma lubrificação Ele resolve Esse é o espaço interno aqui Com o banco regulado Para uma pessoa de 1,80m Se uma pessoa menor Eu dirigir esse banco Vai ficar mais para frente ainda Ou seja Vai ter mais espaço Dá para ver aqui Que é uma mão Tipo Uma mão para frente Assim ó E duas de lado Muito espaço Dá para eu ir Dá para eu andar assim Com o pé cruzado De tão grande Que é isso aqui Temos Ventilação traseira Tomada 12V Aqui atrás Lembrando que o banco é grosso É um banco grosso Para caramba Olha só Podia ser mais fino Que daria mais espaço Mas eu gosto desses bancos Dessa grossura Olha o tamanho da aba De apoio desse carro Então É muito bom mesmo Muito bom E o espaço Muito grande Que tem carpete aqui embaixo Não é um banco liso Ele tem detalhe Para aqui Então é um banco De acabamento sensacional Então o espaço é gigantesco Dá para ir 3 pessoas aqui Facilmente Espaço para a perna Espaço para a cabeça Dá para ver que é alto Dá para ver Que a caixa de roda Nem chega a entrar aqui Normalmente o carro tem a curvatura Da caixa de roda Esse carro não tem Porque é muito grande O entre-eixos A roda está lá para trás E aqui o espaço é gigantesco Porta traseira Uma porta grande Aqui Soft touch Tudo macio Plástico Revestido Com uma borrachinha Então ele é meio macio também Couro Cromado Que tem nas versões exclusivas Que eu falei Que tem os kits de cromado Alça aqui de teto Que sobe suave Não é aquela alça Que dá pancada Três luzes Uma para o lado de cá Uma para o meio Outra para o lado de lá Aqui tem Apoio de cabeça Cinto de 3 pontos Para todos Porta copos aqui Com 3 tamanhos Um porta treco Aqui de muito boa qualidade Você vê que é tudo bem feito De cor forradinho Tem também aqui o carpete Bem bom Aqui a mesma coisa Soft touch Tudo macio Acabamento muito bom Banco muito bom Vamos falar agora Lá na frente De novo Vamos voltar lá para frente Porta luvas Desce suavemente Macio Refrigerado Dá para ver aqui Que ele é refrigerado Tem aqui Você escolhe a quantidade De ar que vai sair Forrado em carpete Aqui Porta trecos Aqui Aqui E aqui também E aqui a mesma coisa Plástico E aqui a mesma coisa Soft touch macio Igual o painel E couro E o porta revista Porta treco na frente Airbags 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 no banco Aqui lateral Aqui o airbag Ali também tem outro Duplo Esse São quatro airbags Existia a versão Com Seis airbags Que não veio para o Brasil No Brasil vieram somente Com quatro airbags Então No geral Lembrando bastante coisa Aqui está o Aqui estão as ESP Para desligar o ESP Para desligar o O sensor de acionamento Para desligar o alarme Para regular o facho do farol Lembrando que quando ele tem xenon Ele faz isso automaticamente Com o peso do carro Então ele regula automático Isso aí Sensor De luminosidade Então ele liga O farol automático Quando está escuro Liga o limpador Quando começa a chover O sensor está aqui Retrovisor Que ajusta sozinho A luminosidade Então ele Quando tem uma luz Aqui ele escurece Para não Ofuscar seu olho De Que eu estou lembrando Aqui Não sei o que mais Tem para falar Sempre vou esquecer De alguma coisa Sensor de acionamento Dianteiro e traseiro Porta-mala 580 litros Porta-mala gigante Dá para deitar Cinco pessoas lá atrás Muito grande Motor 2.0 16 válvulas Um motor Muito bom Muito bom Claro que chegou O THP E 1.6 turbo Com tecnologia Muito boa Parceria entre a PSA BMW Que é muito bom também Mas esse motor Depois que o EW10A Com a evolução Que ele teve Que a Citroë A PSA Na verdade fez Um motor muito bom Que tem admissão variável Que a Toyota adora Coloca um logo No carro VVT Para falar Desse sistema De admissão variável Esse motor tem E muita gente nem sabe Que é o que? A polia Do comando de admissão Do carro Varia conforme a rotação Para o carro ter torque Desde baixa Junto com o coletor De admissão variável Que varia também Conforme a rotação Para o carro ter torque Desde baixa Então esse carro É um carro muito bom Tem 143 cavalos 150 no etanol Nas versões Flex Lembrando que a Flex Só chegou em 2011 E é um carro Que tem Tudo Tudo Que um carro Que sai hoje em dia Tem Ou não tem Também Porque tem Bastante coisa Que muito carro Não sai Menos o sistema De interatividade O sistema de interatividade Nessa época Não era uma coisa Que era Que nem existia direito Não era um foco De ninguém colocar Esse sistema Nem existia Smartphone direito ainda Então Não existia isso Tirando isso Todos os sistemas Que um carro 2019 Tem Esse carro Tem Inclusive ele tem aqui Perfume Que você regula A intensidade de perfume Que você quer que saia No ar condicionado Você escolhe a fragrância Coloca aí E Sai aqui A quantidade de perfume Que você quiser Então Então é isso O carro que tem Muitas outras coisas Pra falar A dinâmica Comportamento Na estrada Comportamento Andando Mas Mas aqui Eu acho que já dá Já dá pra ter uma boa ideia Do nível do carro De tudo que ele tem E Pra quem pensa em comprar Pode comprar sem medo Que é um carro muito bom Que vale a pena Tem um custo benefício Excelente E Não dá tanto problema Assim Esse carro tá aí 202 mil 428 quilômetros Não fez nada demais Foi manutenção de rotina Assim Normal Teve O porém do câmbio Mas como eu disse Um carro que tá valendo aí 20 e poucos 22 24 mil Se você comprar Um carro desse Por Por esse preço E tiver que mexer no câmbio Você ainda vai pagar Menos de 30 mil Então vale a pena Vale a pena Troca de pastilha Óleo Filtro E foi isso Não teve mais Assim Grandes Grandes Sustos Nesse carro Teve uma troca De sensor de pressão de óleo Que ele acusava Que pressão de óleo Motor baixa Era o interruptor Que deu problema O que mais Teve que trocar Uma escovinha Do alternador Que foi R$80 E de resto Manutenção normal Troca de Terminal de direção Que todo carro tem que fazer Com uma quilometragem assim Troca de braço axial Amortecedor Essas coisas Normais Que tem que se fazer Em todo carro E como eu sempre faço Eu mesmo mexo Em casa Nesses carros aqui A mão de obra é minha Então Eu gasto O que vai gastar aqui Somente peça Então é isso aí O vídeo ficou bem grande Mas falei bastante coisa aqui É isso aí Quem tiver qualquer coisa Pode comentar aí Pode perguntar E se quiser dar uma ajuda No canal aí Escrevendo Curtindo Eu nem peço essas coisas Normalmente Mas se quiser Tá bem vindo também Qualquer coisa A gente tá aí Valeu